Olá, olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. E hoje estamos com o episódio número 2 da nova série aqui, que é como organizar o seu negócio com o Notion. No último episódio, vamos dizer assim, a gente passou por a estrutura toda do sistema, como que a gente vai montar. Se você ainda não conferiu esse episódio, o link está na descrição. E no episódio de hoje, o que nós vamos fazer é começar, de fato, a construir nosso sistema dentro do Notion. Então, só relembrando, o objetivo aqui é a gente tentar fazer da maneira mais abrangente possível, como uma organização de um negócio, de uma empresa, seja essa empresa individual, seja essa empresa com outras pessoas, funcionários, sócios, etc. funcionaria. E como que a gente organizaria isso no Notion? Muito do que eu vou passar aqui agora, vem até da minha própria experiência, organizando as minhas empresas, organizando, inclusive, o meu negócio atual, que é uma empresa de desenvolvimento de websites. Então, vamos começar aqui já de cara. Então, a gente está aqui com uma nova construção do Notion, um novo workspace do Notion aqui, que só tem essa única página, como vocês podem ver aqui no lado esquerdo. E só mais um último adendo, se você, se eu falar alguma coisa que talvez você não compreenda ainda, de como o Notion funcione, por favor, pode me mandar nos comentários, que eu explico tudo certinho. E também tenho outras séries aqui de como que o Notion funciona, as ferramentas e tudo mais. Também o link está na descrição para você acompanhar. Então, isso aqui não é necessariamente uma série para iniciantes, mas se você está iniciando e já quer colocar a mão na massa para fazer algo assim, fica à vontade também, a gente vai acompanhando e aprendendo juntos. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu quero fazer é criar esses bancos de dados aqui, principalmente de pessoas, empresas, projetos e ações. Então, para a gente começar a fazer isso, vou criar aqui uma nova página, clicando aqui em Add a Page no canto esquerdo, no menu, e aí eu vou chamar ela de pessoas. Aqui eu vou criá-la como uma tabela. Antes de eu começar a customizar tudo isso aqui, eu vou criar agora todos os três bancos de dados de uma vez. São quatro aqui, mas o ações eu vou deixar por último, porque também tem algo que vai ser um pouco diferente para quem acompanhou a última série e para quem está começando só querendo fazer a parte do negócio. Então, vamos lá. Vou criar aqui agora uma chamada de empresas. E aqui uma de projetos. Produção bancos de dados, né? Uma pessoa até perguntou por que eu não... Assim, se teria como fazer todos os bancos de dados em uma mesma página, né? E colocando um e depois embaixo o outro e tal. Tem como fazer isso, é muito simples. Basta você ir criando todos os bancos de dados aqui, né? Table, né? Inline, utilizando essa opção daqui em vez da full page. E aí você vai colocando um embaixo do outro, tá? Eu prefiro separado, porque eu acho que é mais fácil da gente gerenciar tudo e a gente sabe onde está tudo rapidamente. Criar um íconezinho aqui para a gente colocar aqui nossas questões. Beleza, fica bom esse aqui. E projetos, a gente pode, sei lá, vamos ver esse raiozinho que está legal. Então, beleza. A gente já tem os três bancos de dados. E como é que eles se relacionam entre si? Inclusive, peguei aqui alguns exemplos de CRMs, né? Que são famosinhos, igual, por exemplo, da HubSpot. Tem outro que é Harpoon, tem o do Antico. Alguns são mais focados em grandes e médias empresas, outros em pequenas empresas e por aí vai. Então, mas no fundo eles funcionam de uma maneira muito simples. A gente tem os contatos, que são as pessoas. E dentro de contatos, normalmente a gente tem as pessoas e as empresas. Que às vezes você tem uma pessoa que é o representante de uma empresa. Então, a gente pode segmentar isso de forma mais simples. Eu, por exemplo, tenho pessoas que eu me relaciono no trabalho, né? Que ela representa várias empresas. É como se fosse um intermediário. Então, eu tenho um contato que me conecta com várias empresas. Então, isso costuma acontecer também. E aí tem as áreas mais específicas. Mas a parte do CRM mesmo é composta desses dois. Que aí você conecta com seus, né? Parte de vendas e tudo mais. Nesse aqui é a mesma coisa. A gente tem os projetos aqui no canto. A gente tem os clientes dentro. Eu vou clicar aqui porque tem algumas informações sensitivas antigas. Eu usava esse sistema há um tempo atrás. Mas dentro de clientes a gente vai ter também as pessoas. E tudo se conecta também aos projetos. Que também tem as tarefas e por aí vai. Então, é muito similar ao que a gente foi construindo no Notion. No End Co. aqui também. Que é da Fiverr, né? Ou Fiverr, sei lá como é que chama. E então, assim, dá na mesma. A gente tem os clientes que estão conectados com os projetos. E dentro de clientes a gente também tem os contatos daqueles clientes. E também tarefas e por aí vai. E também a gente pode expandir isso para propostas e tudo mais. Que a gente vai fazer em um segundo momento aqui nessa série. Mas a gente vai basicamente construir um CRM dentro da nossa estrutura aqui no Nojo. Então, dando esse contexto todo, né? Para quem já está acompanhando as outras séries sabe que eu não sou necessariamente a pessoa mais sucinta para falar aqui. Enquanto eu estou passando. Mas vamos que vamos. No caso das pessoas, o que uma pessoa tem? Normalmente ela tem um nome, né? Espero que a pessoa tenha um nome. Vou deixar... Vou deletar esses dois aqui para a gente construir tudo junto. Porque eles já são padrões, né? A pessoa tem um e-mail. Normalmente. Fica legal a gente pegar da pessoa. Tem um telefone. Telefone você tem duas opções aqui, tá? Você pode colocar tanto como número e só colocar os números do telefone. Ou como texto. Eu, muitas vezes, prefiro até texto. Porque você consegue deixar mais bonitinho, né? Do jeito, né? Igual se fosse São Paulo, né? Aí teria o... Sim, né? Por exemplo. Não que a gente vai clicar aqui e vai ligar para alguém. Então, não faz tanta diferença esse número. Isso aqui é mais uma referência para o cadastro quase. E para depois a gente poder exportar e fazer qualquer coisa. Colocar no WhatsApp, fazer o que você quiser. Ou só como registro mesmo. Aí eu gosto de ter também um que é a aquisição. Que basicamente é uma forma, né? Da gente identificar qual foi a origem dessa pessoa. Então, eu gosto de colocar ela em trabalhos passados. Às vezes, tem algumas pessoas que a gente fez trabalhos em outras empresas, em outros momentos da vida, que voltam, né? Eu gosto também de ter de network ou rede de contatos. Evitando usar muitas palavras em inglês aqui. E recomendações. E também tem prospecção. E online. Em geral, para o que eu utilizo, esses são os mais comuns. Mas é que, claro, né? Dependendo do seu negócio, você vai adicionar uma forma diferente da aquisição dessa pessoa. Quando eu falo aquisição dessa pessoa, significa de onde que ela veio. Você pode colocar aquisição ou então origem. Você pode também chamar de origem. Então, acho que 80% dos meus clientes atualmente, das pessoas que entram em contato comigo, buscando algum tipo de relação profissional, são recomendações. Mas também tem pessoas que entram no meu site. Gostam e entram em contato comigo. Tem pessoas que eu faço a prospecção. Às vezes com uma publicidade. Às vezes com, sei lá, algum outro tipo de ação de marketing. Tem também rede de contatos. Amigos, parentes, colegas e pessoas que a gente conversa e tudo mais. Faz em eventos e tal. E também tem os trabalhos passados, igual eu comentei já no início. Então, a origem é uma forma legal da gente classificar. Inclusive, depois a gente entender. Igual, por exemplo, no meu tem, sei lá, quantas pessoas que tem. Mas já tem muitos anos que eu vou alimentando essa base de contatos. Então, eu consigo fazer, olha, X% é de tal origem. Onde que às vezes eu preciso focar mais? Onde que às vezes eu posso nem ligar mais porque não está vindo tanto cliente? Então, isso faz com que a gente tenha, na parte da avaliação, né? Se a gente lembra aqui do último vídeo, né? Essa área da avaliação é que a gente vai fazer essas reflexões. Então, falar assim, poxa, se, sei lá, 40% das pessoas que estão vindo do meu site, vindo de forma online, legal, vamos focar nisso, vamos colocar mais energia. Mas se o meu network não está gerando muitos projetos, muitos trabalhos, então vou parar de, entre aspas, parar de ir em evento, parar de se preocupar tanto com isso, porque não está dando tanto resultado. Então, a gente pode fazer esse tipo de coisa com isso. E uma coisa que eu gosto de colocar aqui também, que é parametrizada, para ficar parametrizada, né? É quem recomendou. Quem recomendou. Esse aqui vai ser utilizado apenas quando a origem for recomendações. E aí eu gosto de colocar o nome da pessoa aqui. Frequentemente, e isso aqui tem duas formas de a gente fazer, tá? Uma que vai utilizar uma outra ferramentinha, vamos dizer assim, do Notion, mas que é legal, e outra que é simplesmente o texto. O texto é a forma mais simples. Então, vamos dizer que foi o José. Aí o José é seu amigo, ele te recomendou, legal. Mas tem uma outra forma de fazer isso, que é muito mais interessante, que aí sim fica mais parametrizada, que é assim. Em vez de a gente colocar como texto, a gente vai fazer uma relação aqui com a própria planilha. Então, olha só. Eu vou fazer um relacionamento dessa planilha com a mesma planilha. Então, a gente tem duas formas de a gente fazer isso. Criando uma nova propriedade, que é o que eu quero, e criando, usando a mesma propriedade. O que isso quer dizer? Quando eu falo propriedade, são as colunas. Então, a gente pode ter um relacionamento em que, se a gente tem duas colunas, se uma pessoa recomendou a outra, um vai estar numa coluna, o outro na outra. Se a gente utilizar essa use the same property, eles vão não ter essa sincronização. Igual fala aqui, no syncing. Significa que... Ah, deixa eu te mostrar. Mais fácil. Vamos lá. Vou criar essa aqui, que é com a mesma, né? Ou seja, não vai ter sincronização. Então, se a gente tem aqui o Pedro, e aqui a gente tem o José, né? E foi o José aqui que recomendou. Então, se a gente vem aqui, quem recomendou o Pedro foi o José. Está vendo que no caso do José, nada aparece. Simplesmente uma referência ao José que está aqui. Mas, se a gente utiliza a outra forma, aqui, então, tipo relação com a mesma planilha, e a gente utiliza essa create a new property, ele faz essa sincronização dos dois lados. Então, olha só, ele criou uma outra coluna aqui, que a gente pode renomear ela, por exemplo, para recomendou quem, por exemplo. Ou então, só recomendou. Vou colocar recomendou quem só para ficar claro aqui. Então, se eu coloco aqui que o Pedro foi recomendado pelo José, agora, quando eu seleciono o José, ele vai aparecer, no caso do José, que... Então, o José recomendou quem? O Pedro. E o Pedro, quem recomendou ele? foi o José. Então, a gente tem essa dos dois lados. Eu vou deletar essa aqui, para a gente manter essa aqui um pouco mais interessante. E o que isso dá para a gente de benefício? E faz com que a gente possa ver, daqui a um tempo, depois que você já estiver utilizando o sistema, falar, pô, olha só, o José me recomendou 15 clientes esse ano, nesse último ano. Eu preciso trabalhar, tipo assim, agradecer ele, eu preciso trabalhar melhor essa relação com ele, eu preciso talvez gerar algum tipo de propósito, de contrapartida para ele, porque ele significa que ele tem muitos bons contatos, e quem sabe a gente não consegue ainda potencializar mais essa relação comercial entre a gente. Então, eu tenho, por exemplo, alguns parceiros comerciais, que dão cursos, que fazem vários, dão consultoria e tudo mais, e que as pessoas que são clientes delas, precisam do serviço que eu ofereço. Então, a gente tem uma parceria, um valor reduzido, tem uma forma de negociar entre a gente, que não só dá benefício para eles, mas como também gera um número muito grande de clientes para mim. Então, é muito legal a gente, nas avaliações, observar esses padrões dentro do nosso sistema, para que a gente consiga potencializar cada vez mais. E aí, tem um outro campinho aqui, que ele vai ser o relacionamento com as empresas. Então, a gente tem aqui empresas. E aqui, a gente vai fazer uma relação com o banco de dados de empresas. Então, bem simples aqui, significa que na hora que a gente, o Pedro, ele estiver representando uma empresa, a gente vai colocar aqui a empresa conectada. E eu estou partindo do pressuposto que a maior parte das relações comerciais que você está tendo vão ser com empresas. Mas é claro que, se a maior parte do seu negócio é feito com pessoas físicas, ou seja, às vezes são clientes que você vende diretamente, e eles não representam uma outra entidade, como uma empresa, um governo, uma instituição, qualquer coisa, significa que muito do que a gente vai construir em empresas, você pode construir direto aqui em pessoas. Então, por exemplo, colocar endereço, se você quiser. Às vezes, você precisa fazer uma missão de nota fiscal, então você precisa do endereço, às vezes do CNPJ, no caso, que seria CPF, e por aí vai. Tudo que a gente vai construir aqui na empresa, dependendo, você pode trazer essa lógica para cá e não precisaria necessariamente ter essa conexão com empresas. Por exemplo, projetos, às vezes você lida diretamente com a pessoa física, então, estaria aqui também com isso, essa estrutura toda aqui seria direto com essa pessoa física, e não necessariamente precisaria passar pela empresa. Ou, se no caso de você é misto, você pode ter os dois. Aqui a gente poderia também ter um relacionamento com os projetos, e também na empresa, não teria muito problema. O que é, inclusive, o meu caso. Porque eu diria que eu acho que, com os seus números exatamente agora, mas cerca de 80% é com empresas, e 20% com pessoas físicas, que eu faço negócios. Então, para mim, faz sentido esses 20% terem as informações aqui de CPF, de endereço e tudo mais, para eu fazer o controle todo de propostas, igual eu vou mostrar mais logo também. Tudo isso vale a pena. Então, vou parar por aqui, nessa parte de pessoas, e já vamos aqui agora para empresas. E uma empresa, ela também tem um nome, naturalmente. Vamos colocar mais umas pessoas aqui, só para a gente... Então, vai ter a Maria. Eita. Vamos lá. Maria, vai ter a... Para. Beleza. Não preciso preencher tudo, não. Só isso mesmo. Então, vamos lá. Aqui a gente vai ter também empresa 1, empresa 2, empresa 3, que é mais fácil de a gente trabalhar aqui. Vou remover essas duas que vieram automaticamente, quando a gente criou o banco de dados, e vou renomear essa conexão com pessoas para o nome pessoas. Se você preferir o nome contados, também serve. como a gente está usando pessoas aqui, vai pessoas. E dentro de empresas, a gente também vai ter, assim, uma série de campos aqui que são importantes. Então, o primeiro deles é o endereço, como eu falei. Uma empresa normalmente tem um endereço, quando a gente vai fazer emissão de nota fiscal e coisas do tipo, a gente precisa. E o CNPJ. CNPJ, assim como o número de telefone, você pode tanto colocar como número ou como texto. Eu prefiro deixar como texto. Eu gosto de ter um campo aqui de notas. Por quê? Muitas vezes tem algum cliente que, tem alguma empresa, normalmente, que tem alguma peculiaridade. Igual, por exemplo, emissão de nota depois do trabalho. Emissão de nota antes do trabalho ser realizado. ou do pagamento ser realizado. Tem empresas que têm peculiaridade, só pagam no dia 15. Coisas assim. Então, eu gosto de ter um campo aqui para a gente colocar essas peculiaridades de cada relação comercial aqui. E também tem um tipo de cliente. Isso aqui funciona para mim. Não sei se vai funcionar para você ou para o seu negócio. Mas, para mim, funciona muito bem. O que é? Tem clientes que são trabalhos pontuais. Tem clientes que são trabalhos recorrentes. Esses nomes, assim como na série, se você está vindo da série Como Organizar a Sua Vida. O meu Notion está todo em inglês. Eu vou tentando traduzir algumas coisas, mas não necessariamente as palavras que eu estou escolhendo aqui são as mais bem pensadas. Eu gosto muito de passar estrutura, como é que a gente cria, mas nomenclatura e coisas assim, eu acho que é uma coisa que cada um olha para o seu sistema. Às vezes, pode até copiar aqui por enquanto, mas depois volta para o seu sistema e reveja como que você está nomeando as coisas. Tem que fazer sentido para você. Fazer sentido para a forma como você vê o mundo. Não necessariamente o que eu estou passando aqui. E também tem outros tipos, por exemplo, parceiros. Então, tem algumas empresas que são parceiras. Por exemplo, no meu caso, agências de marketing. Essas agências, não necessariamente elas são meus clientes finais, mas elas são parceiros que fazem como se fosse a gestão de um projeto para um cliente e subcontratam a minha empresa para fazer o site e por aí vai. Então, funciona nesse caso aqui para mim também. Tem clientes que, por exemplo, recorrentes, você poderia chamar de clientes fixos e coisas assim. E também tem um que de vez em quando rola, que é o gratuito, vamos dizer. Que é aquele que, às vezes, é uma ONG, às vezes é um projeto, às vezes é um familiar que você está querendo fazer essa... não vou chamar de bondade, não, ou caridade, alguma coisa, mas você está querendo ajudar. E aí você também poderia ter o gratuito aqui, por exemplo, que é um tipo de cliente que você vai ajudar, no caso. Eu já fiz trabalhos para ONGs, por exemplo, que eu não cobrei. Então, eu fiz mais porque eu queria ajudar, queria participar de alguma maneira daquele projeto e por aí vai. E também a empresa tem um telefone. Igual eu falei, pode deixar como texto. E aí tem mais um campinho aqui, que é legal, que no momento a gente não tem esse banco de dados ainda, mas a gente vai criar em breve, que é o propostas. Então, vou deixar como texto, mas logo quando a gente criar, a gente substitui para uma relação com esse novo banco de dados. Não vai ser nesse episódio, vai ser no episódio futuro. Por isso que eu estou só deixando ele aqui. E aí, por último, tem uma coluninha aqui que é muito legal, que é o status. Ou estágio, se você quiser. E ela vai ser um select. Ele só pode ter um status por vez. Eu acho mais interessante. Dependendo do seu caso, você pode ter outra estrutura que pode ter mais de um status. Mas esse status, ele vai servir principalmente na hora que a gente montar o nosso pipeline de vendas, o nosso fluxo de vendas. Então, o fluxo de vendas, normalmente ele tem alguns estágios e depois a pessoa vira um cliente, vira um cliente ativo. Depois, essa empresa ou tudo mais, vira, vamos dizer assim, que você tem que fazer aquela pós-venda quase. Então, você faz a atenção, você faz o atendimento ao seu cliente. Depois que você entrega o trabalho, você ainda busca um relacionamento com aquele cliente de alguma maneira, porque um cliente passado, ele pode virar uma pessoa que recomenda para outros clientes. Um cliente passado pode ser uma pessoa que, ou uma empresa, que vai fazer novos trabalhos com você no futuro. Então, é legal a gente manter esse relacionamento. Se você acha interessante, inclusive, essa área, eu tenho um curso aqui no canal também, para freelancers, mas muito do que eu falo de vendas e tudo mais se aplica a qualquer tipo de empresa. E eu chamo isso de roda da recomendação. Então, fica aí um nomezinho. Depois, se você quiser, me conta aí nos comentários também, que eu aponto qual é o vídeo que fala sobre isso aqui no canal. Mas, por hora, vamos seguir. Então, dentro aqui do estágio, ou do status, a gente tem a prospecação, a gente tem a negociação, a gente tem ativo, a gente tem ganho, a gente tem perdido, e a gente tem finalizado. E aí, você também pode ter aqui o pós. E aqui só teve um que eu coloquei errado aqui. Pronto. Então, a ordem, que eu acredito ser mais interessante para os clientes no status dele, é prospecção, negociação, ganho, perdido, ativo, finalizado e pós. Lembrando que ativo ou perdido, estão mais ou menos no mesmo patamar. Depois que você ganha e perdido. Depois que você faz a negociação, dependendo se ganhou, dependendo não. É claro que, novamente, esse é um fluxo mais simples. Tem empresas, tem negócios que tem fluxos de venda, principalmente, que são muito mais complexos. Passa para um agente, às vezes tem uma primeira conversa, tem uma segunda conversa, tem uma apresentação de alguma coisa, tem uma reunião presencial, tem sei lá mais o quê. Então, no meu caso, é bem simplista. Eu chego uma pessoa, ou por recomendação, ou por prospecção ativa minha, que está em prospecção, e ele quer saber o que está acontecendo, quer saber como é que funciona, como é que é o serviço, o que eu posso oferecer de valor, o que a minha empresa pode oferecer de valor. E aí, você faz aquela negociação, você cria uma proposta, manda, não sei o quê, ganhou ou perdeu. Depois que, esperançosamente, você ganhou, esse cliente se torna ativo. E depois, você faz o seu trabalho, e ele é finalizado. E aí, depois, você tem esse pós-venda, vamos dizer assim. E ele é contínuo, ele é para sempre. Às vezes, é uma vez a cada três meses, você vai dar um oi para o seu cliente. Qualquer coisa nesse sentido. Alguns exemplos de, também, que podem ser um pouco mais complexos. Se você quiser destrinchar um pouco mais, eu estou mais no momento de ser mais simples. Antigamente, eu tendia a fazer vários estágios. Às vezes, preparando proposta, proposta feita, proposta enviada. Eu, atualmente, chamo isso tudo de negociação. Porque só o tempo, principalmente porque, às vezes, em um dia, eu faço duas propostas. Às vezes, em uma semana, converso com cinco potenciais clientes, sei lá mais o quê. Então, para mim, ficar mudando esse tanto de gente, vamos dizer assim, nesses estágios, estava gastando muito tempo. Estava sendo muito difícil para mim. Então, eu preferi colocar negociação. Eu dou um clique, está feito. E eu já entendo no meu sistema o que eu preciso fazer. Mas, é claro, cada um pode buscar da sua maneira. Então, eu vou colocar esse pessoal aqui. Só alguns exemplos aqui para a gente depois brincar mais para frente. E aí, a gente pode também conectar com as pessoas. Vamos dizer aqui, Maria é da empresa 1, o Pedro da empresa 2 e o José da empresa 3. Lembrando que, agora que a gente tem essa conexão com pessoas, se você não quiser ficar abrindo o banco de dados de pessoas o tempo inteiro, para, às vezes, olhar um e-mail, às vezes, olhar um telefone, cada empresa vai ter uma forma mais fácil de comunicar ou que é mais efetiva, você pode fazer um roll-up dessas informações para cá também. Então, por exemplo, se a Maria está conectado, se o pessoal está conectado aqui, a gente pode colocar mais um campo aqui, por exemplo, telefone do contato. e essa aqui vai ser um roll-up. Então, a gente puxa ele aqui para depois das pessoas, e aí, aqui, a gente vai selecionar a relação com as pessoas e vai puxar o telefone. Ninguém tem telefone, vamos dar um telefone para as pessoas aqui. Para a Maria, para o Pedro. O Pedro vai ser... Olha só o Pedro. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Aí, quando a gente vem aqui em empresas, está vendo que o telefone do Pedro está aqui. Então, essa é uma maneira também, de você simplificar a sua vida puxando informações de outros bancos que estão conectados. Isso aqui não vai agregar necessariamente nada à estrutura aqui, mas vai servir para você ter uma vida um pouco mais fácil. Às vezes, na hora que você está no pipeline, se fazendo, levando uma empresa, um potencial cliente da prospecção para negociação e tudo mais, no painel que a gente vai criar, na visualização desse banco de dados, mas utilizando já os termos mais corretos aqui do Notion, é legal você ter o telefone ali de fácil acesso. Então, ou em um e-mail, ou sei lá mais o que, que é importante, se você tem que sempre fazer uma visita física, às vezes o endereço da pessoa, ou sei lá, vai variar de cada situação. Às vezes é um pouco difícil, fazer uma coisa que é tão abrangente, sendo que cada empresa tem uma forma de lidar. mas eu estou tentando aqui da maneira mais... dar o maior número de exemplos possível para que isso aqui funcione para você. Então, é isso. Agora, a gente precisa criar o nosso de projetos. E um projeto, ele é muito similar ao que a gente criou, no como organizar a sua vida. Então, aqui ele vai ter um nome, ele vai ter um status, ele vai ter um select. Ele vai ter depois, uma conexão com o banco das ações, ou das tarefas. Vou colocar como texto agora, mas depois a gente vai transformar ele em um relacionamento, na hora que a gente criar o banco de dados ali. ele também pode ter uma data de início, tipo data. Ele vai ter também uma data de finalização, famoso deadline. E também ele tem um valor. Vamos dizer que você não está fazendo isso de graça. Então, por exemplo, vamos criar aqui os nomezinhos, só para a gente ficar mais fácil. Projeto. Projeto 2. Projeto 3. Projeto 4. Tá bom. E, né, então vamos dizer que esse aqui custou R$1.000, esse aqui R$2.500, esse aqui foi R$50, foi uma alteraçãozinha ali, alguma coisinha rápida. Então, é isso. Aí a gente vai ter também o nosso prioridade, a nossa prioridade. E essa prioridade vai ser um select também. A gente pode trazê-la mais para cá. E vamos já preencher tudo aqui. Vamos lá. Primeira prioridade. Segunda prioridade. Acho que eu não preciso do espaço. Terceira prioridade. Você pode ir, dependendo, ter a quarta. Prioridade. E no caso do status também, o que a gente tem é, eu vou fazer muito similar, igual eu falei. Então, a gente tem em desenvolvimento, ou em progresso, aguardando. A gente tem também próximo. A gente tem futuro. E a gente tem completo. E nesse caso aqui, eu gosto de ter um também aguardando pagamento, que é importante, e pago. E aí, aqui, na verdade, como esse jeito que eu fiz, ele é um multi-select também. Por quê? Apesar de o status, o legal dele é ser, ter um próprio status, isso eu me confundi agora, mas é por quê? Faltou o pago. Pago. Muitas vezes, um projeto, ele pode estar completo e aguardando o pagamento. Ou completo e pago. Eu gosto de ter os dois, na verdade, porque, no meu caso, e eu termino um trabalho, ainda falta um valor para o meu cliente me pagar, muitas vezes. Seja 50%, seja raras exceções, o valor completo. Que eu fiz o trabalho inteiro diante de mal. Normalmente, eu faço isso com clientes que eu tenho mais confiança. Mas, isso aqui é interessante porque aí você pode ter, lá no seu painel, um filtrozinho em que você está lá, todo mundo que está aguardando o pagamento. E aí, se a pessoa estiver atrasando muito, vai te enrolando, você pode facilmente identificar quais são todos os clientes que estão faltando esse pagamento. Você pode ir lá, ligar para a pessoa e ver o que está rolando. Então, isso aqui é muito legal para a gente também não perder essa noção sempre de como está o andamento de tudo. Outra coisa que pode ser interessante, se for projetos muito grandes, é você ter uma data de revisão. Essa data de revisão, eu normalmente utilizo para projetos que não dependem só de mim. Então, eu tenho projetos que tem, sei lá, cinco pessoas trabalhando junto no mesmo projeto. e eu terminei minha parte. E aí, eu mando, falo assim, está aqui a parte, vamos continuar, está na hora de vocês trabalhar, vamos dizer assim. Só que eu coloco aqui para mim, vamos dizer que eu terminei hoje, dia 20, eu coloco daqui uma semana para eu revisar esse projeto. Ou seja, eu não quero perder as rédeas do projeto. Eu quero entender se ele está continuando a andar sempre. porque, mesmo que não dependa de mim, o projeto em si leva o meu nome, leva o nome da minha empresa. Então, eu estou junto naquele projeto. Se uma outra pessoa compromete o projeto, significa que, talvez, comprometa também a minha entrega. Então, isso aqui é legal ter para alguns casos, igual eu falei. Ou, dependendo se você é o gestor de um projeto, tem vários funcionários também, é sempre bom você ter as datasinhas aqui de revisão. Na hora que você passou uma data de revisão, você já fez a revisão, marca já a próxima revisão. Você não precisa ficar, tipo assim, passou, eu vou deixar ali esse campo aleatório. Não, vai marcando. E se aí não tem mais revisão para fazer, você pode vir aqui e apertar o Clear, que é esse botãozinho aqui embaixo quando você clica no botão de data. Aí ele limpa e aí não tem mais revisão. Uma outra coisa que eu acho que pode ser interessante você colocar nessa área de projetos é um campo aqui de serviço. Se o seu caso for um serviço, então no meu caso é um serviço, então tem um campo aqui que eu coloco, por exemplo, site, ou então manutenção, ou então, sei lá, qualquer outro serviço que a minha empresa oferece. Então, esse campinho aqui, você dependendo do seu negócio, você pode colocar ele dessa maneira, como simplesmente um select, mas se você quiser, você também pode ter um banco de dados, de serviços e fazer esse relacionamento. Porque às vezes o serviço que você oferece, igual por exemplo, se você tem um consultório de odontologia, sei lá, às vezes o serviço que você oferece, ele é dependente de alguma matéria-prima, dependente de alguma outra informação, é legal você ter isso tudo parametrizado, documentado em um lugar fixo. Aí você pode ter cada serviço como sua própria página dentro de um banco de dados, você liste dentro daquela página, você customizar ela da maneira que achar mais interessante, né? Então eu acho que isso aqui fica ao critério também. Bom, então é isso, essa parte agora, assim, eu me delonguei muito, então eu vou trazer ações na próxima, na próxima, mas algo que eu já quero fazer, e isso aqui em especial para quem já fez o Como Organizar a Sua Vida, a série aqui no canal, eu vou transformar e mostrar como é que a gente pode fazer esses projetos aqui dentro já do nosso sistema pessoal, porque não faz sentido, principalmente se for um negócio próprio seu, você ter uma área de projetos separada da sua própria área, ficaria redundante, em vez de você ter que olhar só um banco de dados de tarefas, você ia ter que olhar dois bancos de dados todo dia, e fica aquela coisa meio nada produtiva. Então, a partir de agora, se você está só montando essa área aqui isolada, agradeço a audiência, agradeço estar aí assistindo e quero saber suas opiniões, comentários e tudo mais, deixa seu like por aí vai, e agora vou direcionar para você que está acompanhando desde a outra série. Então, vou mudar aqui para a nossa área aqui, que você já está acostumado aqui, que a gente viu na última série, e dentro da área de construção, a gente já tem uma área de projetos. Então, o que a gente faria aqui é o seguinte, em vez da gente, provavelmente o que a gente teria é aqui um banco de dados das empresas, e também teria o banco de dados ali, vamos tentar colocar o mesmo aqui só para ficar bonitinho, como uma tabela. e a gente também teria um outro de pessoas. Eu não vou montar o de pessoas, mas no caso de você, você estaria fazendo tudo isso junto. Então, aqui estaria bonitinho, nome, que a gente acabou de configurar, tudo certinho. Só que aqui, no caso de projetos, o que a gente vai fazer um pouco diferente é que a gente vai colocar mais uma, um campo aqui, que vai ser empresas, ou empresa, e ele vai ser um relacionamento com o banco de dados que a gente acabou de criar em empresas. Ele puxou do outro ali, mas vou chutar um que é esse aqui, não vai fazer muita diferença não, mas eu estou querendo referir a esse aqui. E aí, aqui dentro, ele, isso, acertei, a gente colocaria a referência de um projeto para uma empresa. E aqui, ao você selecionar qualquer empresa, você também pode aproveitar e colocar um outro tipo aqui, igual eu tenho no meu, que é o da Iglu, que é a minha empresa. Então, aqui eu colocaria, por exemplo, do tipo empresa. O nome da sua empresa, o nome do seu negócio. E, claro, aqui você pode fazer o roll-up de outras informações, dependendo se você trabalha com serviços, você poderia ter uma outra campo aqui do serviço que você está realizando com essa, então, por exemplo, você teria serviços, e aí você faria um multi-select e colocaria aqui, sei lá, no meu caso, eu tenho, por exemplo, site, eu tenho manutenção e outras coisas do tipo. Então, você pode fazer com que cada um desses projetos esteja relacionado não só com a empresa, mas também colocar o tipo de serviço. não muda muito no resto do sistema, mas você não precisa utilizar um outro banco de dados só para isso, você utiliza o seu próprio e cria alguns campinhos aqui só para a gente fazer os relacionamentos. Então, é isso, eu coloco o grande aqui de novo. Novamente, agradeço a presença, agradeço você está acompanhando essa nova série, quero saber a sua opinião, se está indo, eu estou indo um pouco mais rápido nessa, porque eu estou partindo o pressuposto que é um pouquinho mais, a gente já está um pouquinho mais maduro, aqui no canal, mas se eu tiver explicado alguma coisa de maneira um pouco rápida ou sem pensar muito, por favor, me avise. E é isso, deixe seu like, compartilhe com quem você acha que pode ter proveito com esses vídeos e divirta-se. eu vou te fazer explicado